Aí, chamei alguém, a pessoa me desligou na minha cara, gente. Ai, que desaforo. Deixa eu chamar outro aqui. Eu vou ver. Não desliga a minha cara. Oi, Fubá. Oi, tudo bem? Bem, e você? Eu também. Acabei de acordar, tô aqui. Não tirei nem remela do zóio pra convidar você pra ir na minha live. E hoje você vai. Eu vou. Hoje é seis horas da tarde, minha live. Você é da onde? Aí, na sua cidade. Seu pai me viu? Viu? Eu vou mostrar ele pra você. Peraí. Aqui. Olha aqui. Oi. Bom dia. Cê é da onde? Hã? Cê é da onde? Eu sou de Avaré. De Avaré? Ai, que chique. Pertinho daqui. Ele faz entrega da O Boticário. Ele viu você. Ah, sim. Entendi. Ai, que legal. Então, então, beijo pra você. Eu vou conversar com mais gente aqui. Obrigado por estar junto comigo. Eu espero você mais tarde, viu? Tá. Tchau. Tchau. Ai, minha tela encheu de cobrança aqui, Jesus Cristo. Já cedo. Vamos ver. Eu chamo mais um aqui. Gente, obrigado. Olha, gente. Esse povo não faz almoço, não? Oi. Oi, bom dia. Tudo bem? Tô aqui te chamando pra saber se você vai participar da minha live hoje. Claro que eu vou. Com certeza. Ai, que chique. Eu vou ficar super feliz. Ô, Cubau, tem até foto com você, rapaz. Eu sei que sim. É, você lembra. Lógico que lembro. Meu amor de Deus. Ai, que tava gostoso aquele dia, né? Tava. Tava mesmo. Eu procurando. Tava delícia. Tudo bem. Me embranquei pro meio da turma. Eu vi mesmo. Ai, que delícia. Cubazinho só na cervejinha. Me conta pra turma. De onde você é? Sou de Taparituba. Sempre tô em Coronel. Oi, gente do céu. Tá vendo? Hoje a turma de perto da minha cidade tá tudo acordado já. Os de longe tão tudo dormindo ainda. Verdade? Que legal. Ai, que chique. Então vão na live do Cubazinho hoje. É um amorzinho. Vamos, gente. Vamos. Um beijo, minha querida. Obrigado por estar aqui comigo, viu? Um beijo, Cubaz. É incrível. Beijão. Tchau. Vocês também. Gente, vamos conversar. Vamos conversar rapidinho com vocês aqui pra nós poder chamar mais gente. Vamos ver. Vocês viram? Eu fui até em festa com a turma. Tá vendo? Eu saio de casa também. Vocês pensam que eu sou só da igreja? Oi. Oi, bom dia. Tudo bem? Ai, não tô acreditando. Da onde você é? Conta pra mim. Sou de São Paulo, capital. De São Paulo? Que chique. E você vai participar da minha live hoje? Com certeza. Eu te persigo há muito tempo. Ai, que legal saber. Como que é o seu nome? Marisa. Marisa do céu. E você tá... O que você tá fazendo? Eu tô fazendo almoço, hora 10? O que você tá fazendo? Aí nem começou. Nada, menino. Fiz uma cirurgia na boca ontem. Tô com a boca toda estourada. Verdade. Mas não podia deixar de ver. Cirurgia na boca? Claro que não. Pois é. Ai, eu atormentando. Sei que o que tá dando se falar. Véio é só ladeira abaixo. Ai, tem hora que a gente... Tem hora que a gente já não sabe da onde que vai, né? Não, é que nem você disse. Colocou a caixinha de remédio do lado da cama... Ai, menino. Acabou. É só ladeira abaixo. Só por Deus. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho um pequeno probleminha de insônia. E você é a minha companhia das noites. Eu te assisto. Morro de dar risada. O marido quer separar de mim. Quem não aguenta, porque eu começo a rir e acordo ele. Eu te indico pra todo mundo. Te ponho no grupo. O pessoal adora você. Você é maravilhoso. Eu fico super feliz. Obrigado mesmo, de verdade. Você tem um dom muito lindo que Deus te deu. De trazer felicidade pra gente. Que Deus te abençoe. Multiplique esse dom na sua vida cada vez mais. Que mais pessoas conheçam você. Porque você é uma pessoa iluminada. Você tem uma luz muito bonita. Ai, muito obrigado. Fico super feliz. Ganhei até meu dia agora, gente. Ah, você é maravilhoso. Eu adoro você. Você faz parte da minha rotina do dia. É como você... É engraçado, porque a gente tem uma sensação que conhece você. Ai, meu Deus. É engraçado isso. Não, tô aqui. Ai, tá aí. Obrigado pelo carinho. Eu fico super feliz mesmo, de verdade. Ah, você é maravilhoso. Um beijo pra você, pra mãe, pra Pantera, pra todo mundo. Um beijo. Obrigado por estar aqui na live, viu? E até mais tarde. Mais tarde eu tô ali. Até mais. Eu espero você ir lá e mais tarde. Gente, olha. Passou um japonês aqui. Falou boa noite. Olha que abuso. Bom dia. Deixa eu chamar mais um aqui, gente. Vamos ver. Eu tô... Vamos ver. Chamar não. Vocês estão mandando solicitação e eu tô aceitando aqui, entendeu? Não é eu que tô escolhendo. Tô indo aqui por... Deixa eu arrumar minha cara. Chega uma época da vida do dia que você virar muito assim, ó. Cocha o couro aqui. Vira pra cá, cocha o couro. Deve ficar de frente pra dar uma ribada. Bom dia. Fala sério, cuba. Fala sério, rapaz. Bom dia, tudo bem? Bom dia, cara. Bom dia. Bom dia. Vamos falar contigo. Parabéns pelo milhão aí, do rei. Obrigado. Vai participar da live hoje? Claro, né, rapaz? Estamos aí desde a live dos 200. Pera aí que estamos juntos com a esposa também. Pera aí só um minutinho. Chame ela lá. Dá um oi, cuba, Cristina. Dá um oi, cuba. Ei, cuba, tá joia? Oi, tudo bem? Eu sou o Satu, meu Deus. Que prazer. Ai, obrigado. Eu sou fã do 6 também. Meu Deus, você me pegou de surpresa. Eu não sabia. O que vocês estão fazendo aí agora? A gente tá no campo de futebol aqui. Meu filho vai treinar agora. Treino pro filho, rapaz. Mas nós estamos aí. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não tomei o cabelo. Eu não posso ficar feia, não, ei. Ah, meu Deus. Ah, mas querida, olha a situação do meu. Não tem como o cabelo tá mais feio com a minha hora dessa. Eu fiz hidratação de manhã, ué. Tem que ficar bonita. Ai, que finíssima. E vocês são da onde? A gente é de Ubar, Minas. Ai, que chique. Ai, que chique. Ai, que chique do interior. Ai, que legal. Eu fico muito feliz de saber. Então vocês vão estar mais tarde lá na live, né? Com certeza, com certeza. Um prazer sempre, meu rei. Prazer sempre. Ai, Ubar, que chique, meu filho. Obrigado por estar junto comigo, gente. Deus abençoe muito vocês. Família inteira. A gente assiste na TV grande, meu rei. A gente assiste na TV grande. Ai, que legal. Eu sabia que eu vou pra televisão da hora. E inscreve todo mundo. Inscreve todo mundo. A gente ajuda, a gente te ajuda. Isso mesmo, faça isso, Ubar. Desde o começo. Você tem valor demais da conta. Nesse YouTube aí, que é sempre muito toque. Eu tô sempre muito confuso aí pra todos. E você faz a diferença. Pode ter certeza que você faz a diferença. Obrigado, obrigado. Fico muito feliz de saber, viu? Valeu, parceiro. Um abração. Ai, que pena que o nosso filho já tá treinando lá. Ele ia gostar muito de te ver, mas não tem jeito. Hã? Que pena que o nosso filho já tá treinando. Senão ele ia te ver também. Ai, que pena. Mas fale que eu mandei um abraço pra ele. Ah, tá jóia. Obrigada, tá? Tchau, gente. Tchau, beijo. Ai, vamos ver mais gente aqui. Vamos ver, gente. Olha, eu tô descabelado mesmo, né? Ai, vocês têm que saber, gente, que eu converso com vocês aqui na internet. A gente pegou a intimidade pela internet. Mas pessoalmente, se vocês veem eu, eu não sei nem o que falar pra vocês, gente. Pessoalmente, eu sou louco de tímido. Mas pessoalmente, eu sou tímido demais, gente. Eu não sei nem o que falar, mas eu não sei porque aqui a gente conversa. Bom dia, tudo bem? Tô bozinho, meu amor. Eu fico até emocionada. Ai, eu também fico. Eu fico feliz de estar aqui falando com você. Você é da onde? Eu sou do Paraná, de Toledo. Ai, nós estamos periquinho. Ai, chubá, querido, amado. Se eu não ficar aqui, eu caio no Paraná. Agora quem ficou sem fala, fui eu. Ai, eu fui parte. Vilma, como que é o seu nome? Lena. Lena, lenda do céu. Eu tô pertinho aqui, né? Eu tô, acho que 40 minutos do Paraná. Capaz, que é assim, pertinho. É, pertinho. Minha cidade é pertinho do Paraná. Meu Deus, não sabia, fubá. É. Querido, amado. Ó, é. Muito interessante. Tô aqui pra convidar você pra ir pra minha live hoje, seis horas. Você vai? Cora que vou. Tô lá, né? Ai, que chique. Ai, ó. Olha, se eu não meia passar o baminho seu lá. Deus o livre. Se você não me disser oi, Deus o livre também. Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu vou, tô fazendo igual eu tô fazendo hoje. Eu vou, arrelo o dedo, o que parecer eu falo. Ai, que lindo, fubá. Muito obrigada por ter aceitado, me aceitado. É um prazer muito grande, muito grande mesmo falar com você. Você sabe que todas as pessoas que estão falando pra ti, de coração, a gente ama você. Fubá, eu... Ah, eu fico louco e feliz de saber. Você vai ficar amado, cara. É igual a pessoa que falou anteriormente ali, que me emocionou muito, não lembro mais. Falou antes do casal ou depois. Realmente, fubá, você salva a gente, assim, dos momentos difíceis, ruins, assim. Porque você, meu Deus, o seu ruim... Ah, eu tento, eu tento. Enquanto a gente vai conseguir, não vai da hora. Mas, meu querido, é pra mim, querida. Hã? Meu amor, meu querido. Querida, sim, querida. Vai, Fubá, fala com mais gente, que é muito emocionante. Um beijo, um beijo, viu? Te amo! Eu também, espero ser mais tarde. Ai, gente do céu, vamos falar com mais gente aqui. Deixa eu ir triscando o dedo aqui, ó, que parece que eu tô falando. Gente, vamos deixar um acordo nosso aqui. Quem eu já chamei, não mande solicitação de novo, né? Pra dar lugar pro amiguinho. É uma vez só, né? Pra gente ser justo com todo mundo aqui. Vamos ver. Oi! Bom dia! Gente, eu tô sentindo o cheiro desse pé daqui. É fã da Anjo, saindo de queijo. Ai, mentira! Como que é seu nome? Wanderleia. E você é da onde, Wanderleia? Eu sou de São Paulo. Ai, que chique, ó. Então, o povo de São Paulo tá em peso aqui hoje, acordado. Acordado que já é, já é. Tá acordado, né? Que hora que é aqui? Dez horas já, é só eu que levanto em tarde hoje. Ai, eu fico feliz de saber. Eu amo vocês também. Você é muito especial. Eu e minha filha, a gente assiste todo dia. Ai, que chique. Eu fico logo de feliz de saber quem me assiste todo dia. É outro naipe que me assiste todo dia. Eu acordo agora. É. Aqui é ela. Oi, tudo bem? Oi. Tá todo mundo acordando agora, né? Não ligue, tá? É. Nossa, fiquei muito feliz. Tô ligando pra convidar você pra ir na minha live hoje. Você vai? Claro, com certeza. Ai, que chique. Vou ficar louco de feliz. Eu escrevi meu marido, minhas três filhas, tudinho no seu canal. Quando é uma hora da tarde, chega notificação pra todo mundo. Eu falei, eu que inscrevi vocês. Ai, é assim, gente. É esse naipe de cidadão que eu quero aqui nesse canal. Vai escrever, não importa, se a pessoa quer ou não quer, escreva. Não vai doer, não vai cair os dedos. Eu escrevi todo mundo. Coloquei, falei, vamos perseguir ele no Instagram. Aqui em casa, olha, deu uma hora, não tem outra coisa. Já coloco na televisão. Aí depois vou no celular pra dar o joinha. A gente te ama muito. Ai, obrigado. Deus abençoe por ser assim comigo. Logo vai chegar umas coisas nossas aí que eu vou mandar pra você. Ai, obrigado. Eu vou ficar feliz. É, a gente gosta muito. Dá um beijo na mãe, tá bom? Aham. Obrigado, viu, por você fazer a gente feliz a cada dia. Ai, imagina. Vocês também me fazem ser feliz. Eu fui amenecedor desse um milhão e vai vir mais um milhão ainda. Vamos ver, gente. Vamos ver. Um beijo, minha querida. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, gente, que finíssimo que vocês são. Deixa eu falar com mais uma aqui. Não dá pra falar com todo mundo, mas eu tento falar, gente. Vamos ver. Mais um aqui. Bom dia, Carla, Carlar e José. A Lu Delaya. Bom dia. Amor, estrela, mochila. Fubá, 10 milhões. Ai, obrigado. Ó, tô chamando um aqui. Vamos ver. Vai aparecer. Misericórdia, Fubá. Tomara que esse misericórdia não seja por causa do meu cabelo. Olha isso, Fubá. Tá vendo como eu sou fubazenta? Ai, bom dia. Bom dia, meu amor. Você é da onde? Como é que você tá, meu querido? Tá entravou? Corra mais pra perto do negócio do vizinho. Vou correr. Ai, meu Deus. Você é da onde? Não, eu tô aqui do lado, ó. Eu tô aqui do lado. Ai, agora se travar, nós temos que ir lá na empresa da internet e reclamar. Meu querido, eu tô aqui descabelada, desse jeito, porque eu sou fubazeira, entendeu? E eu sou de São José dos Campos. E eu sou doida pra você, Fubá. Ai, obrigado. Fico louco de feliz. Como que é o seu nome? Fubá, você chegou na minha vida, assim, de persistência. Ah, por quê? Eu não sei porque, toda vez, eu não sei, toda vez que eu ia ver vídeo no YouTube, aparecia lá, vídeo do fubal online. Eu falava, mas que é esse fubal? Aí aparecia, novo vídeo do fubal online. Eu falei, tem que ver isso, eu vou entrar. A primeira vez que eu entrei e eu vi, cara, eu me matei de rir. Ai, meu Deus. Espera aí, tem uma cobrança aqui me ligando. Já desliguei. Ai, credo. Deve ser o SPC. Pois é verdade, é cedo. Não sei se liga pra vocês também. Você fala alô e uma pessoa fala alô. Quando você fala alô, ela passa pra outra pessoa. É, fala, é a Silvana? Eu falo, não, é o João. Ah, já cedo é coisa dessa? Logo cedo, né, Fubazinha? Fubazinha, ó. Tô ansiosa pela live de hoje. Ai, Fubazinha, eu quero, sei lá. Tô pulaninho aqui, ó. Eu já vou começar a me preparar, depois do almoço, já. Olha aqui, presta atenção. Você é um menino muito abençoado. Você só faz bem pra gente. E você é merecedor muito desse um milhão de seguidores. Ai, obrigado. Eu levei um monte e vou levar mais, viu? Pode deixar que a gente vai levar mais aí. Se Deus quiser, Deus quiser. Um beijo. Muito obrigado por estar junto comigo aqui, viu? Todo dia. De manhã, seis horas. Uma hora da tarde. Não é verdade que quem não tá perseguindo aqui no Instagram tá perdendo? Porque aqui tem mais coisa. Tá perdendo, cara. Tem que perseguir lá no Instagram. É, tem mais coisa. O povo que só tá no YouTube tá perdendo. Isso mesmo. Eles não sabem. Mas vamos lá. Vamos lá. Um beijo. Deixa o cheiro descabelado. Meu amor, manda um beijo pra mãe. E dá um cheiro na pantera. Pode deixar. Pode deixar. Beijo, Baselinho. Tchau. Deus abençoe. Gente, que delícia falar com vocês aqui, ó. Nós estamos aqui com a Eliane Fatsilva. Deve ser fato. É um beijo. Diazê. Bom dia, Diazê. Com a Cristina. Beijo, Fubaba do Céu. Beijo pra você também. Eliana. Doni José. Chama eu, Fubaba. Doni. Você mandou a solicitação. Vou procurar essa aqui. Caliar Jorge. Oi, tudo bem? Com a Marta. Gente, eu quero todo mundo na live hoje, viu? Eu apareci cedo, descabelado aqui. Antes de ir pro salão de beleza. Mentira, eu não vou pro salão de beleza. Mas, é... Como que fala? Ai, alguém comprou selinho aqui que tá falando pra mim? Deixa eu ver. Gente, eu não sei mexer direito nesse negócio. Deixa eu ver aqui o que que é. Ai, tem umas pessoas aqui que compraram selinho. Anderson... Será que é isso? Ai, eu não sei, gente. Eu vi esse negócio mais chique aqui no Instagram. Mas, obrigado por quem comprou selinho. Deixa eu ver aqui. Tem pergunta. O Anderson Apolinaro. Como que é? Me chama, Fubaba. Estou na praia com a Isadora Regina. Quem mais que me chamou aqui? A Janaína. Bom dia, Fubaba. Sou seu fã. Obrigado, gente do céu. Ai, como que faz pra responder pergunta aqui? Vou ver no selinho, ó. A Mariene Souza mandou selinho. Obrigado, gente do céu. Eu tô aprendendo esse negócio de selinho ainda, que eu não sei como que é. Diz que tem até um negocinho de responder pergunta aqui, né? Eu não sei como que faz. Vamos ver o que mais aqui. Vou chamar mais uma pessoa pra nós terminar, gente. Vamos ver aqui. Espera aí. É só quem tá solicitando aqui que tá aparecendo pra mim, viu? Daí eu tô conversando. Vanusa, que horas vai ser a live? Vai ser seis horas, se Deus quiser, gente. Se der tudo certo. Vocês acreditam que ainda nós não terminemos de... Tem algumas coisas que faltam ainda? Mas eu vou na fé e na coragem. Eu vou ficar louco e feliz em fazer live com vocês hoje. Eu vou tentar fazer uma coisa bem diferente. Quem me persegue aqui no Instagram viu eu trabalhando três semanas antes, fazendo personagem, trabalhando o dobro, acordando até tarde. Acordando até tarde? Não. Dormindo... O quê? Como que é? Ficando acordado até tarde. Pra tentar trazer uma live melhor pra vocês. Eu espero que vocês gostem de coração. Eu queria ter trazido uma coisa muito melhor, de verdade. Mas quando a gente trabalha sozinho, faz na casa, a gente não tem condições financeiras de ter um maquinário. Eu queria fazer uma coisa digna de televisão, de verdade mesmo. Eu preferia muito fazer uma live do que uma festa pra mim e pros meus amigos. Eu queria fazer uma live com vocês. Igual aquele show que o Paulo Gustavo fazia, eu adoraria fazer aquele tipo de coisa com vocês. Mas a gente precisa de uma produção, precisa de equipe, precisa de maquinário, computador, câmera. microfone. E eu não tenho tudo isso e nem sei mexer com tudo isso, gente. Então hoje, o que eu vou apresentar pra vocês é uma coisa de coração que eu fiz com muito carinho. Fiz com o que eu tenho pra fazer aqui pra poder apresentar uma live bonita pra vocês. Uma live que vocês se sintam especial. Porque pra mim vocês são muito especial. Então eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem, gente do céu. O que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui é uma coisa que eu trabalhei três, quatro semanas. Na verdade, faz um mês e meio que a gente já tá trabalhando nisso. Mas o que eu comecei a mostrar pra vocês faz três semanas, né? Três ou quatro semanas, não sei. Mas enfim. Espero todos seis, seis horas da tarde na live. E eu vou ficar louco de feliz. E quero só ver. Deixa eu chamar mais dois aqui. Gente, vocês estão pedindo pra chamar, mas pra chamar vocês têm que mandar a solicitação. Deixa eu ver a solicitação aqui. Ó, vamos conversar rápido. Nossa, tem muita gente agora. Ai, não. Agora que eu vi que tá cheio de solicitação. Olha o faladeiro. Gente, nossa, tem muita gente. Como que eu faço pra chamar todo mundo? Não tem jeito. Vamos fazer assim, gente. Vamos guardar pra live. Vou chamar mais dois aqui agora. E vamos guardar pra live. E eu espero todos seis lá na live, né? Vamos ver se vem mais um aqui. Mas como eu falei pra vocês, espero de coração que vocês gostem do que eu vou apresentar hoje. E vamos falar com mais um rapidinho, mais outro, pra nós poder terminar. Porque eu tenho que levantar também. G, olha lá! Meu Deus, eu tô falando que aí é manjar. Olha que gente finíssima. Se eu apontar a minha câmera aqui, vocês vão ver a porta do meu banheiro. Ai, eu chorei sangue de inveja agora. Onde que vocês estão? Nossa, estão lá no Caribe, querida. Que nem o sinal da internet chega. Tão chique que eles são. Ai, eu acho um desaforo demais. A única onda que eu tenho aqui é uma onda de coberta pra dobrar. Ai, que desaforo! Eu não tô aceitando isso na praia, gente do céu. Ah! Acabou o meu dia. Meu Deus! Olha, a gente chamar gente rica é outra história, né? Gente, tá travando a internet de vocês. Que eu acho que a Iemanjá tá chamando vocês pro mar. Um beijo! Ai, gente do céu! E nós terminamos essa live hoje com esse desaforo na nossa cara. Eles estão lá na praia do Caribe, sei lá onde que estão. Chiquérrimo! E eu, o mais perto que eu tenho de praia aqui, a única água é a água da pia, água do vaso, água do chuveiro. Ai, que desaforo, gente do céu! Acabaram comigo agora, né? Gente, um beijo, ó. Não, vocês estão perguntando se a live não era 16. Não é 16, gente. É 6 horas da tarde. 6, não é 16. Sabe que eu escrevi 16 no lugar? É 6 horas da tarde. Hora que a última galinha acabar de cantar e trepar no puleiro, eu entro na live. Um beijo! Espero todos vocês lá na live. Tchau! Tchau! Tchau!